Eu sou feliz, sou muito alegre Veja só o que aconteceu Hoje só sinto e com orgulho eu canto assim Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Aleluia! A paz do Senhor Jesus, povo de Deus! Bom dia! Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família Que o Senhor derrame das suas gloriosas bênçãos dos céus Sobre a sua vida, sobre a sua família Pastora Joacenete, a paz do Senhor A paz do Senhor, pastor A paz do Senhor, família Pão da vida, bom dia Bom dia Bom dia! Que Deus venha nos abençoar grandemente Nesse início de semana, né? Segunda-feira Segunda-feira Abençoada, guardada, guiada, controlada Por esse Pai maravilhoso Um bom dia, bem especial Cheio, cheio do amor de Deus Amém, amados, queridos Nós vamos falar hoje sobre a proteção de Jesus Cristo Jesus, que na Bíblia é chamado do leão da tribo de Judá Isso é interessante a gente saber o porquê Que ele é chamado leão da tribo de Judá Isso é porque ele é o leão da tribo de Judá Porque ele é o rei Rei dos reis Senhor dos senhores E sua família era da tribo de Judá Deus tinha prometido que o Salvador viria de Judá E o leão representa a força e o poder Em Apocalipse 5.5 Jesus é descrito como o leão da tribo de Judá Essa é uma referência a uma profecia de Jacó Sobre a descendência de seu filho Judá Cada um dos filhos de Jacó Teve o nome de uma tribo de Israel Ainda no seu leito de morte Jacó profetizou que Judá seria como um leão Que reinaria e teria poder Está em Gênesis 49.9.10 O leão é o rei dos animais Por causa de sua força O leão domina sobre todo o território que ele habita E todos os animais o temem Por isso o leão se tornou símbolo da realeza Jacó profetizou que Judá sairia Ali um reinado eterno Saiu Jesus o rei eterno Pelos seus pais terrenos Jesus era descendente do rei Davi Que era da tribo de Judá Aleluia O reino de Davi terminou Mas o reino de Jesus é para sempre Ele é o verdadeiro leão da tribo de Judá E Judá porque todo poder e toda força Pertence a ele como está em Filipenses 2.9.11 Jesus venceu todos os inimigos Até mesmo a morte Ele é o rei de todas as coisas E o simbolismo do leão da tribo de Judá Na Bíblia o leão é usado muitas vezes para representar força e poder O leão não tem medo e enfrenta seus inimigos com coragem Como está em Provérbios 28.1 Ele impõe respeito O leão é considerado o rei dos animais e o mais imponente animal da selva Mas a figura do leão nem sempre está associada à nobreza e às coisas boas Também pode representar a ferocidade e a violência O leão persegue a sua presa com astúcia e ataca sem misericórdia Aleluia A sua mordida é fatal e por isso que a Bíblia diz que o diabo é como um leão Que anda rugindo ao nosso derredor buscando a quem possa tragar Isso está em 1 Pedro 5.8 Em algumas passagens o ataque do leão também representa o castigo de Deus Mas nós vamos ver alguns versículos que falam sobre a proteção de Deus para as nossas vidas Vamos ver aqui o que está escrito em Salmo 33.20 Nossa esperança está no Senhor Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção Está vendo? Nossa esperança é o Senhor Jesus Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção No Salmo 16.1 é o que o salmista diz Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio Jesus disse em Lucas 21.17 Olha o que ele falou Todos odiarão vocês por causa do meu nome Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá É perseverando que vocês obterão a vida Aqui Jesus estava falando da proteção dele Ao povo dele, ao povo dele, a cada um de nós que faz parte do cristianismo Que somos cristãos, que somos abençoados, guardados e protegidos pelo Senhor Jesus Nós sabemos que os cristãos no mundo todo são perseguidos Mas o Salmo 91.17 vai nos dizer, ó Mil poderão cair ao teu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá É E o salmista no Salmo 121, versículos de 1 a 8, olha o que é que ele diz Levando os meus olhos aos montes E me pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra Ele não permitirá que você tropece E o seu protetor se manterá alerta, sim O protetor de Israel não dormirá Ele está sempre alerta O Senhor é o seu protetor Como sombra que o protege Ele está à sua direita De dia o sol não ferirá Nem a lua de noite O Senhor o protegerá de todo mal Protegerá a sua vida O Senhor protegerá a sua saída E a sua cegada Desde agora e para sempre Glória a Deus Essa palavra vai nos garantir a proteção de Deus A proteção de Deus na vida do seu povo é um cotidiano Quando Deus tirou o povo do Egito para o deserto Deus os estava protegendo de uma maneira tremenda e poderosa Aleluia Durante o dia, o sal causticante do deserto O calor era amenizado pela nuvem A chequenada de Deus E não era uma nuvem qualquer Era uma nuvem que protegia 3 milhões de pessoas Do sol causticante do deserto E como os irmãos sabem O deserto durante o dia é muito quente E durante a noite é esfria demais Então durante a noite Se de dia tinha a nuvem para proteger do sol De noite tinha a coluna de fogo Para aquecer o povo de Deus e não os deixar morrer de frio O alimento vinha do céu O maná vinha do céu A água brotava da rocha As codornizes desciam do céu E a palavra vai dizer Que Deus manteve o seu povo 40 anos no deserto Aleluia Nem suas roupas se desgastaram Nem as suas sandálias envelheceram Olha a proteção de Deus Até nas vestimentas Por isso que Deus diz Falando sobre dizimistas e ofertantes Em Malaquias 3.10 Ele prossegue dizendo Que por amor a você Repreenderei o devorador Para que não toque naquilo que te pertence Então Deus protege o seu povo Guardando contra o ataque do devorador E nós somos protegidos por Deus Em tudo na vida Se você parar para pensar Quantos livramentos Deus já te deu Quantas vezes a mão de Deus Se pôs na sua frente Para não permitir que você fosse atingido De alguma coisa O Senhor tem guardado o seu povo De uma maneira tremenda Ele tem sido a torre de proteção Veja o Salmo 144 Versículos 1 e 2 Bendito seja o Senhor A minha rocha Que treine as minhas mãos para a guerra E os meus dedos para a batalha Ele é o meu aliado fiel A minha fortaleza A minha torre de proteção E o meu libertador É o meu escudo Aquele que me refugiu Ele subjirá a mim os povos Olha o que diz Isaías 31,5 Como as aves do dão Protegerão aos filhos Como as aves dão proteção aos filhos Perdão pastor Com as suas asas O Senhor dos Exércitos Protegerá Jerusalém Ele o protegerá e o livrará Ele o poupará E a o salvará Aleluia Glória a Deus Amados queridos do Senhor Nós precisamos nos lembrar De que Deus Ele é o nosso protetor Não importa a situação Que estejamos enfrentando Deus vai estar sempre À nossa disposição Deus quando ele Você aceita Jesus Como salvador de sua vida Você tem a proteção de Deus Você tem os cuidados Deus ele é pai E não é um pai qualquer Ele é um pai amoroso Que defende seus filhos Que guarda seus filhos Que protege seus filhos E nós vamos agora orar E nessa oração Vamos pedir de Deus Que Deus possa nos guardar E nos proteger A nossa oração hoje É para dizer Senhor nosso Deus E nosso pai Aleluia Pai querido Deus amado Nós estamos aqui Para agradecer Pela proteção Que o Senhor tem nos dado Sim Senhor Deus pelo amor Pelo carinho E nós queremos pedir Deus A tua proteção Para todos Que estão nos assistindo Sim Nós sabemos meu pai Que muitos que estão Nos assistindo pai Estão passando Por momentos difíceis São as situações Mais adversas possíveis Sim meu pai Há famílias Que estão ameaçadas Ameaçadas pela escassez Pelo desemprego É Famílias ameaçadas Pela violência urbana É Famílias ameaçadas Por outras situações Sim meu pai Há casamentos Que estão ameaçados Pai querido Deus amado Há irmãos e irmãs Que estão trabalhando Mas estão sem segurança Do seu local de trabalho Sim Estão se sentindo Também ameaçado Há esposa Que está preocupada Porque está vendo A estabilidade Do seu casamento Ameaçada Há mães de família Pai querido Que estão preocupadas Porque estão vendo Seus filhos Sendo ameaçados Por essa violência Pelo narcotráfico Pela violência urbana Pai nós queremos Colocar todas Essas situações Na tua presença Para receber Deus A tua mão poderosa A nos abençoar Nos guardar Nos proteger Por isso Paisinho querido Deus amado Nós pedimos Em nome de Jesus Cristo Que o Senhor Chegue com providência Deus Na vida dessas famílias Na vida dos teus Filhos e filhas Que tem colocado Diante de ti Em oração Os pedidos Pela tua proteção Pai Pai cuida Senhor De cada um de nós Visita os corações Aflitos Cansados E nos dá Meu Deus A paz Que excede Todo entendimento Nos guardando Nos protegendo Nos livrando De todo perigo De toda maldade Pai visita agora O coração De cada um de nós E nos dá A paz Que excede Todo entendimento É o que nós pedimos E agradecemos No nome de Jesus Cristo Amém Meu Pai Amém Glória a Deus Muito bem queridos Olha Deixe na descrição Do vídeo Ou no chat O seu pedido De oração Coloque o nome Das pessoas Que você pede oração Que eu e a pastora Joacenete Estamos com três caravanas Para Israel E vamos levar Os cadernos Com os nomes De vocês Para orar Nos locais Onde Jesus Operou Grandes milagres Aleluia Nós vamos agora Nós vamos agora em junho Da sua vida Tá bom Tô meio gripado Mas com a permissão de Deus Estarei com vocês No culto do lado Daqui a pouco Fique na paz Deus abençoe a todos Amém Amém Deus abençoe É tempo de vencer É tempo de amar Do Espírito Santo